Música Minha, agora é nossa hora de brincar! Olha só que legal! Eu adoro essa hora! E vocês, gostam também? Sim! E sabe do que nós vamos brincar hoje? E... Imitando os animais! Que legal! Então, essa brincadeira é assim, ó! A Tia Laura vai falar o nome de um animal E vocês vão ter que imitar aí em casa! Combinado? E depois nós vamos cantar também a música desse animal! Olha só que legal! Então, eu vou falar aqui e vocês imitam aí, hein? Quero ver se vocês conseguem! Vamos lá? Leão! Como é que o leão faz? Leão! Leão! Imitando aí, meus amores! Mais uma vez! Leão! Agora, vamos cantar a música do leão que eu sei que vocês amam! Vamos lá? Eu sou o leão, o rei da floresta Quando ele chega, já começa a festa O leão é meu amigo, ele é forte e feroz! Quando ele abre a boca, dá um grito bem feroz! E agora, eu quero que vocês imitem uma borboleta! Olha! Olha! Batendo as asas, como uma borboleta! Olha só! Está todo mundo aí fazendo como uma borboleta? Estão imitando a borboleta, turminha? Olha só! Agora, vamos cantar a música da borboleta? Vamos lá? Borboletinha está na cozinha Fazendo chocolate para a maninha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau! Deixa eu ver agora qual animal Eu vou falar para vocês imitarem Deixa eu pensar Deixa eu pensar A cobra! Todo mundo imitando a cobra Rastejando como a cobra Olha só! Vamos lá! Isso, meus amores! Muito bem! Vamos cantar a música da cobra? A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe No pézinho de limão Ela vai subindo Vai, vai, vai Vai se enrolando Vai, vai, vai Agora, turminha Eu quero que vocês imitem um sapo Pulando Pulando, ó Pulando igual o sapinho Vamos lá Muito bem! Nossa, vocês que estão, ó De parabéns! Vamos cantar a música do sapo? O sapo no lago 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 Mais um animal só agora, hein? Eu quero que vocês imitem o jacaré Ó Ó a roupa no jacaré Ó Abre e fecha Abre e fecha Ai, que medo desse jacaré! Vamos cantar a música do jacaré? Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde o seu nariz Se não um jacaré Coloca o seu nariz E o dedão do pé Muito bem! Ah, eu falei que era só mais um, né? Mas eu vou deixar mais um desafio aqui Um elefante! Será que vocês conseguem? E aí? Ó Olha a roupa no elefante! Uh! Um elefante! Muito bem! Vamos cantar a música do elefante? O elefante queria voar A mosca disse Você vai cair O elefante tem moço Voou 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 E caiu Tis Uh! Muito bem, meus amores! E se vocês quiserem Continuar essa brincadeira divertida Fala pra mamãe Pro papai E falando o animal Pra vocês irem Imitando Tá bom? Brinquem E se divirtam em casa, meus amores! Um super beijo! Tchau! Tchau! Tchau!